Pessoal, chegou a hora do último presente da árvore. Minha avó me disse que eu vou amar. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Eu não sei o que é. Então, espera só um pouquinho que eu já vou abrir pra vocês, porque eu tô com muita curiosidade. Então, eu sou a Lorena e bem-vindos ao meu canal. Então, se inscrevam, compartilhem o ativinho e cliquem no gostei. Aí tá tudo bem. Então, vamos logo abrir esse presente. Nossa, será que é o que eu tô pensando? Vamos lá, pega a tesoura. Meu Deus, que seja o que eu tô pensando. É. É! É uma LOL! Glória a Deus! Eu sempre pedi uma LOL. Nossa, e é uma das New Sisters. Vamos logo abrir o negócio. Como é que se abre, produção? Me ajuda aqui. Eu já descobri como é que abre, é pelo zíper. Zíper. Então, vamos abrir. Ai! Meu Deus, escorregou. Vamos lá. Próximo zíper. Vamos lá. Ó, esse zíper. Zíper. Daqui. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma caixinha. Até agora não tem nenhuma caixinha. Então, vamos lá. Será que eu vi alguma pista? Não, nenhuma pista. Então, vamos por último. Aqui tem o zíper. Vamos lá. Olha só aqui o zíper. Vamos lá. Consegui. Nada de pista? Ah. Aí, consegui. Abri a bolinha. Veio várias coisas aqui. Não veio nenhuma pista. Nossa. Não, não veio pista. Vamos começar. Esse aqui deve ser a mamadeira. Nossa, parece um acessório. Vamos lá. Abre aqui. Vou precisar da tesoura para abrir. Não consigo. Então, vamos lá. Abre esse daqui. Primeiro. Nossa. É um troféu verde. Que incrível. Vamos para o próximo aqui. Nossa, será que é outro acessório? Não. Antes de abrir, né? Para não fazer tudo rápido. Eu vou mostrar para vocês o detalhinho do troféu. Ele é verde. Tem esses bolinhos aqui. E olha só que lindinho que ele é. Eu vou deixar ele bem aqui. E vamos para a próxima coisa. Eu sei que é roxo. Porque dá para ver. Ai. Caiu aqui. O que será que é isso? Também não sei. Vamos deixar aqui. Agora é esse daqui. Esse aqui deve ser o bebê. Vamos deixar o bebê por último. O bebê fica aqui para ninguém ver você. Vamos lá. Agora o próximo é esse daqui. O que será que é isso daqui? Vamos pegar e abrir, né? Ai. Ai. O que será que é isso? Ai. É a bolsinha. Que legal. Bolsinha verde. Eu acho que a boneca gosta muito de verde. Então já abri todos os pacotinhos. Então só falta aqui o bebê. Vamos abrir. O bebê aqui. Vamos ver qual é o bebê. O bebê já veio aberto. Nossa. Eita. Olha só que fofinha que ela é, pessoal. Ela é uma bebezinha. Vamos ver aqui. Aqui no pacotinho. Qual que ela é. Ela é da série 2. Vamos ver. Ué. Aqui. A Rio Sister. Estou procurando as Rio Sister. Não estou achando. Ela é. Aqui. Achei. A Rio Rapper. E ela é do Ginástica Clube. Que legal. Mas não veio nem os adesivos. E não veio nada. Eita. Ah. Eu acho que aqui a gente vai pegar esse potinho daqui. E vai colocar água dentro. E vai ver se ela faz alguma coisa. Eu acho que ela muda de cor. Vamos lá. Pera aí que eu vou ir buscar água. Eu já encontrei aqui a pista. Que eu não precisava mais. E encontrei os adesivos. Eles estavam grudados no papel de lixo. Então vamos enchar aqui o potinho de água. E vamos ver. Porque o adesivo só diz que ela só muda de cor, né? Por isso que não deu pra apertar a cabecinha dela. Então vamos lá. Eu vou pegar a bonequinha. Meu Deus. Eu tô com ela. Vamos ver aqui o que ela muda de cor. Não mudou nada. Pessoal. Eu já tentei. Tentei colocar ela na água. E não mudou de cor. Se vocês tiverem uma dessas que mudou de cor. Me avisem. Porque a minha não funcionou nada. Eu vou tentar pesquisar na internet. E descobrir como que ela vai mudar de cor. Porque o único adesivo que ela tem é de mudar de cor. E eu preciso saber. Eu vou colar já um adesivo assim. Mas eu vou ter que saber quando é que ela vai mudar de cor. Vamos lá. Colo aqui. Pra eu saber que eu já tenho ela. Ai. E ela muda de cor. Mas a minha não mudou de cor. Ó. Aqui é a primeira LOL que eu tive na minha vida toda. E ela é a irmã dessa Storybrook aqui, ó. Ela é do clube Storybrook. Porque eu gostei muito dela. Mas a gente precisa saber se é com água quente. Com água fria. Porque eu não consegui descobrir ainda. Então. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ai, Peter Toys. E agora me explica. Porque agora eu ganhei a primeira vez uma LOL. E eu não sei como é que funciona. Aqui é a bolinha. Eu sei que isso aqui se encaixa aqui. Isso aqui são acessórios. E a bolsinha é onde ela fica. Mas me explica, por favor. Eu nunca tive uma LOL. Então, cada acessório. Essa aqui é a bolsinha. Onde ela vai dentro, ó. Ela fica aqui dentro com a irmãzinha dela. Mas eu não tenho. Ela tem esse troféuzinho. Que dá pra você também colocar na bolsa. Olha. Legal, né? E ela tem a bolinha. Onde ela fica dentro. Aqui eu acho que é onde o pezinho dela encaixa. Não sei. Peter Toys, também me explica isso, por favor. No desenho aqui, mostra que ela fica em pé. Aqui dentro, olha. Mas eu não consigo colocá-la em pé. Então, eu preciso saber, por favor. Ó. Então, Peter Toys, eu vou aguardar a sua resposta. Porque eu não vou saber de nada. Eu vou deixá-la aqui dentro, deitada, porque eu não sei. Vou colocar aqui, tudo aqui. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.